Christian Hanna, diz-vos alguma coisa? Vamos falar do livro de dezembro. Olá, eu sou Maria João do Livros Gosto. Como já perceberam pela introdução, eu hoje venho-vos falar do livro Segredos de Família da Christian Hanna. Este livro para mim foi um livro 5 estrelas e foi um livro onde eu voltei a achar a escrita da Christian Hanna funcional e fantástica. Este livro fala da Nora. A Nora é uma senhora que tem um programa de rádio onde dá conselhos e tem um sucesso fantástico. Acontece que ela acaba por ser vítima de um anjo namorado que tinha fotografias comprometedoras e que acaba por as publicar num jornal, ganhando dinheiro com isso, obviamente, o que põe em causa a sua transparência, até a sua apetência para poder dar conselhos e a sua moral. Ou seja, de repente, a Nora vai de bestial a besta. Que é uma coisa que é muito fácil de acontecer na sociedade atual. Embora este livro já seja de 2010, tem 10 anos. No entanto, a Nora reage mal, acaba por ter um acidente e precisa das filhas. Acontece que ela não teve nunca uma relação muito próxima com as filhas. Ela largou o marido e as filhas ficaram com o pai. E, portanto, há uma filha que lhe fala, mas há outra que nem sequer se dá com ela. E aquele momento acaba por ser, aquela necessidade, depois do acidente, de alguém tratado a Nora, acaba por impor uma aproximação entre a Nora e as duas filhas. E este livro é exatamente um livro de reencontro. É um livro de perdão. É um livro que acaba por ser um livro de redenção. porque acaba por ser um livro onde, quer a Nora, quer as filhas, lentamente vão criando pontos que lhes permitem criar laços. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que o facto de a Nora estar doente, precisar de ajuda das filhas a terem que ajudar, ou predisporem-se para ajudar, faz com que, de repente, tudo aquilo que as afastava pudesse ser conversado e, portanto, criar pontos e criar uma relação mais próxima entre elas e a mãe. O livro é fenomenal. Obviamente que há outras histórias para o mãe, não só respeitantes às filhas, como também respeitantes à Nora. Aquele abandono das filhas, se calhar, não foi bem assim. Mas a verdade é que este livro é um livro sobre famílias e os mal-entendidos que muitas vezes acontecem nas famílias e que acabamos por não esclarecer. Ou seja, quem se sente magoado fecha-se e afasta-se. Quem não percebe ou quem acha que não havia motivo para aquele afastamento também se deixa ficar no seu canto e acaba por não se aproximar. E aquilo que a Christiane Ana nos diz é que não há nada como a conversa, não há nada como a aproximação, não há nada como o falar para que as relações fiquem bem, para que as relações se mantenham, para que as relações sejam vistas como algo positivo. Portanto, este livro da Christiane Ana é um livro sobre família, é um livro sobre perdão, é um livro que prova que às vezes aquilo que pensamos não é, é um livro que mostra que mesmo quando achamos que poderemos magoar o outro, é preferível falar com o outro, é preferível dizer-lhe eu vou fazer isto e expor as nossas razões. Obviamente de uma maneira educada, obviamente de uma maneira compreensiva, obviamente tendo sempre em atenção que o outro é alguém que, como nós, tem sentimentos e que pode dessa forma tornar-se mais sensível, digamos assim. O livro tem depois duas personagens masculinas que eu achei tão importantes como estas três femininas, que é o Dean e o Eric. O Eric é o irmão do Dean, é homossexual e está a morrer de sida. E portanto, eles acabam também, eles se tinham afastado e eles acabam por também se aproximar, aproximando-se também destas mulheres com quem tinham passado férias e a Nora nunca abandonou o Eric, manteve sempre contato e portanto não é por o facto de estar doente que o vai abandonar. Isso também é muito interessante, porque aqui temos histórias de abandono diferentes. Uma provocada por uma sensação de abandono mesmo, portanto, elas achavam que, ou elas acham que a Nora, para ser feliz, resolveu abandonar as filhas e o marido numa atitude muito egoísta, quando elas eram muito pequenas. E temos a história do Eric e do Dean, que acaba por ser uma história de preconceito e de má gestão do primeiro embate face ao preconceito. E portanto, isso também é muito interessante de se ver neste livro. E estas cinco personagens vão voltar a coabitar no mesmo espaço e vão voltar a ter que criar as tais pontes e os tais laços. É um livro fantástico, é um livro que eu aconselho vivamente, um livro de cinco estrelas da Christian Hanna. E não se esqueçam que em janeiro estão a ler o Rochinol. E aqui fica a minha opinião sobre Segredos de Família da Christian Hanna. Digam-me se já leram, digam-me o que é que acharam. Muito obrigada por estarem a participar no projeto. Digam-me a vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até ao próximo vídeo. Tchau, até ao próximo vídeo.